Recentemente, a ratificação do Tratado de Parceria Estratégica Abrangente entre a Rússia e a Coreia do Norte trouxe à tona novas discussões sobre segurança global, tensões regionais e possíveis alianças militares. Neste vídeo, vamos analisar como esse tratado pode afetar a situação geopolítica e desmistificar algumas narrativas alarmantes que estão circulando por aí. Não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho se você gosta do nosso conteúdo, deixa seu like se gosta do vídeo e compartilha se acha interessante. O tratado, proposto para ratificação pelo presidente russo Vladimir Putin, foi discutido com grande atenção ao artigo 4, que menciona a obrigação de fornecer assistência militar em caso de estado de guerra. No entanto, a chave aqui é entender o que define um estado de guerra. Tecnicamente, a Operação Militar Especial da Rússia não é considerada como uma guerra, o que sugere que as interpretações ocidentais podem estar exagerando. Mais importante ainda é o artigo 3, que destaca a necessidade de consultas e desenvolvimento de estratégias conjuntas em caso de potencial conflito. Isso sugere que o foco de Moscou pode estar em soluções diplomáticas, evitando criar um novo ponto crítico próximo de suas fronteiras. Além do artigo que menciona o apoio militar, analistas ocidentais temem que este tratado coza um resfriamento nas relações entre Moscou e Seul. No entanto, é importante lembrar que a Coreia do Sul é descrita como o mais amigável dos países hostis, para a Rússia, e ambos os lados estão cautelosos em não romper os laços de forma drástica. O contexto é macro-regional, qualquer movimento de uma dessas partes pode desencadear reações de seus respectivos aliados, como China, Ewa e Japão. Assim, o tratado não visa apenas proteger as partes envolvidas, mas também evitar escaladas desnecessárias. Circulam rumores sobre tropas norte-coreanas sendo vistas na Ucrânia, um boato amplamente repercutido pela mídia ocidental. Mas, de onde surgiu essa história? A realidade é que essas alegações têm origem em mídias sociais e tabloides que não apresentam provas concretas. Relatos de, fontes anônimas, e vídeos granulados não confirmam a presença militar, mas servem para alimentar uma narrativa de propaganda. Até o momento, o Departamento de Defesa do Zewa afirmou não poder confirmar essas informações. Enquanto a mídia ocidental destaca o artigo 4 do tratado, é fundamental analisar também o contexto global. Os principais poderes, como Washington e Moscou, não têm interesse em uma terceira guerra mundial, pois as perdas potenciais superariam qualquer ganho. Além disso, a logística de enviar tropas para um conflito distante como o da Ucrânia apresenta desafios práticos, e não há interesse estratégico para a Coreia do Norte. Concluindo, a ratificação do Tratado de Parceria Estratégica, o presidente russo também viajou para a Coreia do Norte e a um movimento complexo, mas não um acordo estratégico. O regime num mosaico com o rosto dele na arquibancada. Esse tipo de homenagem, João, precisa de dinheiro e produtos básicos, incluindo comigo. A arquibancada na Rússia, muito parecida com o modelo mais tradicional da britânica Rolls-Royce, a melhor parte foi a entrega do mimo. Os dois passearam juntos, uma espécie de test-drive da auto. A Rússia precisa de apoio militar para a guerra na Ucrânia. Em comum, os dois...